O começo foi interessante porque na época, para você abrir uma ótica, as exigências eram imensas. Eu fui funcionário por 37 anos da ótica OES. Em 2007, eu fiz um acordo e comprei a loja. E nunca me arrependi. E até hoje, graças a Deus, eu só tenho orgulho dele. Parabéns, Ótica OES. 67 anos em Blumenau, 4 anos em Indaial. Ótica OES.